Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Maurício da Oficina L'Artisan, localizado em São Gonçalo. Querendo agendar um horário é só entrar em contato com o telefone na descrição do vídeo, beleza? E tem Facebook, tem Instagram, tem bastante conteúdo lá, estamos voltando agora com os vídeos, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, isso aqui é uma vela de um Scorch Zetec, muita gente acha que a mesma coisa é dos Scorch Zetec 1.8 e 1.6. As autopeças vendem essas velas como se fossem as mesmas, mas não são, beleza? Vamos lá. Primeiramente, essa daqui é uma TR6B13 e essa outra aqui é uma TR6B10. Ah Maurício, só muda o finalzinho aí porque a outra é Ford, é o original Ford. Não, tá? Isso daqui significa o que, galera? Deixa eu só botar ela na posição certinha aqui que eu quero explicar alguma coisa pra vocês. Abertura de gap, a abertura do gap da 10 é 1 milímetro e da 13 é 1.3 milímetros. A abertura do gap é diferente. E outra coisa, a do 1.8, deixa eu botar aqui na posição certinha, ela é um pouco maior do que a do 1.6, tá? Tá aqui, dá pra ver que ela é um pouquinho menor. Ah, mas isso aí não dá diferença, Maurício. Dá sim. É porque eu não tenho... Eu vou até depois fazer um vídeo explicativo pra vocês, tá? Referente a isso. Vou montar essas velas aqui no cabeçote. Vou até fazer em breve. Vou colocar um vídeo separado, tá? Quando você bota no cabeçote, essa vela fica mais pra dentro do cabeçote e a vela certa pra ele fica um pouco mais pra fora, tá? Isso interfere no funcionamento, consumo e comportamento do motor. Muita gente acha aí que a mesma coisa, a mesma vela, é tudo igual, arroz que é a mesma, vai caber. Não, não é assim que funciona. Além de que a cerâmica, visualmente, o paquímetro não tá aqui. Você não repara a diferença, mas ela é um pouquinho mais grossa, tá? A própria pra esse veículo. Então, não é só a numeração que muda não, galera. Tem muita coisa que muda, tá? A diferença na entrada do cabeçote e na abertura do gap. Beleza? Vídeo rápido, explicativo aí, bem básico. Valeu? Vamos lá que tem muitos serviços hoje. Valeu, abraço. Só um toquezinho aí pra quem é o espertão das autopeças ou o pessoal aí que acha que cada carro pode sair enfiando qualquer peça que vai dar certo. Não. Cada carro tem sua vela, tem seu óleo e tem que respeitar isso. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo.